E ainda falando sobre os direitos da pessoa com deficiência, eu vou chamar agora o repórter Lucas Moura, que traz mais informações sobre as garantias previstas em lei. Boa noite, Lucas. Vamos então falar dessas garantias. Seja bem-vindo. Obrigado, Gilvan. Boa noite a você. Boa noite também a todos que nos acompanham. Ao meu lado aqui está o Elon Bacelar, ele que é membro da Comissão de Acessibilidade da OAB. Elon, vamos falar sobre os direitos e garantias da pessoa com deficiência. A própria comemoração desta data já é uma conquista, mas ainda há muito a se avançar. Não é isso? Boa noite. Boa noite, Lucas. O dia de luta da pessoa com deficiência não é só hoje, são todos os dias, mas da luta das pessoas com deficiência surgiu uma lei, a Lei 11.133, de 2005, que busca a cidadania, dar cidadania para as pessoas com deficiência. Então, a luta contra o preconceito, a luta para buscar contra o capacitismo, essa busca pela acessibilidade na cidade, nos locais. Por exemplo, aqui nós estamos numa situação de comunicação. Então, eu peço licença para fazer a minha audiodescrição, para que as pessoas com deficiência visual possam saber quem é que está falando com elas. Então, eu sou uma pessoa moreno, claro, com pouco cabelo, estou sem óculos, estou com máscara branca, estou com um terno, uma camisa branca por baixo, uma gravata cinza, tem um relógio. E você, que é uma pessoa moreno também, tem cabelos, está com a máscara branca, nós dois estamos de terno e com o microfone. Então, essa é uma atitude, um protocolo simples, mas que deve ser mantido em toda a comunicação oficial, toda a comunicação pública para dar acessibilidade às pessoas com deficiência. Nós poderíamos ter também ali libras, um intérprete de libras, poderíamos ter a legenda para ajudar também as pessoas que não conseguem ouvir. São atitudes importantes. A gente pode dizer, doutor Elon, que a legislação que assegura os direitos das pessoas com deficiência, ela já existe. O que falta, de fato, é fazer com que essa legislação seja cumprida. Lucas, exatamente. Legislação, nós estamos bem servidos. Temos a Constituição Federal, artigo 5º e 6º. Temos a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Temos a NBR 9050, que vai cobrar acessibilidade. Mas o cumprimento é que está difícil. Então, é preciso que a gente cobre das instâncias reguladoras, das instâncias fiscalizadoras, dos conselhos municipais estaduais, a fiscalização, fazer a denúncia quando necessário. Então, não basta fazer a vistoria, Lucas. É preciso que da vistoria tenha um relatório, que seja emitido termo de ajuste de conduta e é preciso cobrar prazo para responsabilizar as instituições que não cumprem com a acessibilidade, que desrespeitam as pessoas com deficiência. Ok, doutor Elon, a gente agradece sua presença e participação. Gilvan, volto com você. É como você disse, Lucas, essa legislação tem que ser cumprida. Se não, não adianta, né? Muito obrigado. Boa noite pra você.